Vamos até a ilha dos Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores. Açores e vamos lá ver um mó ligatinho do que era os Açores.